Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão E separado da parte da piseu E ao lado um grande maneirão O quintal tinha um fogo de lenha E um pomarão que as aves cantavam Um coberto pra guardar vilão E as galhas que o papai usava De manhã eu ia no paió Uma espiga de milho pegava Estrelava, jogava no chão Uma espiga de milho pegava E um pomarão que as aves cantavam Todo sábado eu ia na fila E a propriedade para um grande criador de gado E partimos da cidade grande A saudade partiu ao meu lado Mas o povo virou poloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje a mistura existe em três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapena perda de safada E a figueira centrando o caminho E por último, mas com saudade De um tempo bom que já se foi E esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de voo Só quem gostou faz barulho Quem tá gostando de...